Agora sim, um dia de folga e meio a tantos outros dias de folga. Tô fazendo amor com nenhuma pessoa. Não é possível. Mas meu coração, meu pé, vai ser pra sempre de ninguém. Ô, seu deduço, vem cá. Ih, caraca. Qual é, Paulinho? Encalhou aqui, maluco? É o quê? É, digo, me chamou aí? Te chamei, vem cá, rapá. Que negócio é esse? O que tu tá fazendo aqui no meu dia de folga? Vendendo secolher, pô. Secolher do dentinho, melhor secolher dessa praia que só tenho vendendo, moleque, ó. E blá, blá, blá. Sempre a mesma história, é muito disco, pô. Ô, Paulinho, tem que fixar o bordão, rapá. É como eu sempre digo, o negócio é a alma da parada. Ô, meu papai do céu, fala pra mim, fala pra mim, como é que você faz de deixar esse tentumônio aqui logo pra me extorquir no dia da minha folga? Ô, extorquir não, eu tô aqui pra te ajudar. E ajudar como? Ajudar você a comprar comigo, pô. Olha só, tu não começa não, hein, dentinho. Rala daqui, vambora, vambora, vambora. Tá bom, tá bom, vou ralar. Mas, ô, Paulinho, antes de eu ir embora, tem certeza que não quer provar essas igualinhas aqui, mané? Ô, dentinho, eu prometi pra mim mesmo e vou falar pra você, eu nunca mais compro nada que venha proveniente da tua pessoa, entendeu? Eu nunca mais compro nada teu. Mesmo se eu te der uma amostra grátis? Mesmo se você me der a... Amostra grátis? É, pô. Tudo pra agradar meu mano Paulinho aqui na sua esfera de acapulco. Pô, se eu tô aqui, esse marzão tá aí, você tá aí, então aceita, né? Se é assim, de graça, tem ação na testa, né? Ha, ha, ha. O que é que você tá fazendo, ô seu dentro sabre? Ué, um combinado, pô. Falei que ia ter a amostra grátis e eu mostrei. Não é possível, cara, tu não fez isso comigo não. Tu não fez isso. Cara, o que você tem de dentuço, você tem de idiota. O que tu tem de idiota, tem de banho aí, ó. Olha só. Já parou, dentinho? Já até terminei, ó. Rala daqui! Tá bom, meu babidinho. Mas antes... O que foi, meu babidinho? Faz o seguinte, me dá um sacolé desse aí que você mostrou, porque na hora que eu vi, eu fiquei com uma vontade enorme de chupar. Sem brincadeira, hein, dentinho. Sem brincadeirinha. Não, pô, eu não ia fazer perdia não, meu babidinho. Eu só ia falar o preço, pô. Três é um e um é três, maluco. Promoção trovoada do dentinho aqui pro meu mano Paulinho. Opa, pera aí. Aí eu gostei dessa promoção, hein. Fala aqui a promoção aí. Um é três e três é um. Ah, gostei. Faz o seguinte, me dá um então. Ué, é pra já, maluco. Sacolé, pro meu mano Paulinho, ó. Opa! Ah, agora sim. Hum... Que porra é essa, dentinho? Que que foi? Não tá congelado não? Não é isso não, animal. Você tá com gosto de areia. Então tá certo, pô. É só colher sabor areia, maluco. Tu tá de sacanagem comigo, não tá não, dentinho? Claro que não, Paulinho. É que essa empresa é uma empresa 130% habitável. Ou seja, tudo que a gente precisa tá no nosso próprio ambiente, mulher. Cara essa boca, cara essa boca e me dá uma água aí pra tirar esse gosto da boca antes que eu te deixe manguei ela. Pô, pra conseguir isso vai ter que me dar muito soco, mané. Não duvide que eu te dê, hein. Tu duvide que eu te dê. Me dá água logo, vambora. Tá bom, meu babidinho aí, ó. Toma água. Ai, que... Ah, tá salgada, cara. Minha pressão, viado. Claro, pô, é água do mar, pô. Água doce é só quando eu vendo na beira do rio, mano. Agora eu vou te pegar. Agora eu vou te pegar. Que é foda? Eu vou te pegar, mano. Deixa pra sair daí, Paulinho. Isso. Eu vou te pegar.